Salve, salve galera! Aí meu novo brinquedinho, galerinha, que vai subir pra vocês aí, que vai estar nos próximos vídeos aí. Vai lá Kiko, dá partida aí no bicho. Vai lá galera. Vai embora, mete o pé. É isso que eu vou fazer os vídeos com vocês aí, galerinha. Vai embora galera, vai embora. Vou fazer esse vídeo aqui e depois eu vou mostrar pra vocês aí. Falou galerinha, fique com Deus aí, fique atento no canal aí, que eu tô fazendo os treinamentos aí. Pra brincar com esse bichinho aí, pra ficar só o toddy, só o ouro. Deixa o like aí. Falou galera, um abraço pra vocês, entendeu, compreendeu. Mal assombrado sou eu, vou fazer o treinamento aqui do Moído. Tudo em vão!